Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vlog do Marcelinho, onde você fica sabendo tudo sobre o lugar que você saiu morar e adora vir passear. Hoje eu trouxe vocês aonde? 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 No Suarão. Galera, trouxe vocês no Suarão, vamos dar um rolezinho aqui pela principal do Suarão. Aqui tem o Savoy, Sion, essa galera toda do Savoy, desses bairros aqui mais próximos, tá? Eles frequentam aqui, é até mais perto do que o centro de Itanhaém, é mais perto pra eles a principal do Suarão, que é como se fosse um centrinho mesmo, tá? Tem tudo aqui, tem bastante coisa, eu tô aqui na frente do supermercado prático e eu tô aqui lá do praia, tá galera? Tô aqui lá do praia e eu vou mostrar um pouco pra vocês. Hoje é domingo, tem alguns comércios fechados, tá? Mas vai dar pra vocês terem uma noção aí de como é que é o Suarão. Beleza galera? Bora lá comigo então! Lembra galera, o meu guia, pessoal, acessa o link que tá aqui na descrição do vídeo. Eu criei um guia pra vocês, falando todos os segredos, dando dicas pra você que quer morar, que tem o sonho de morar. Eu organizei todas as informações que você precisa saber antes de morar na praia, como encontrar os melhores bairros, como encontrar a melhor casa, como encontrar a melhor praia, lugares seguros, tudo isso. Todas essas informações eu organizei nesse ebook do blog do Marcelinho. O link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Só clicar lá, já vai aparecer o ebook pra vocês, tá bom? E se você quer comprar casa, pessoal, me chama galera! Se você tá procurando comprar casa em Itaiaém, pode falar comigo, eu vou te ajudar, tá bom galera? Eu tenho parceria com os melhores corretores, as melhores casas, os melhores bairros. É só me chamar que eu vou ajudar você a escolher a melhor casa pra você, tá bom? Então bora lá então! Suarão, bora lá! Então pessoal, ó, lá do outro lado tem já um poço de saúde, tá? Aqui nós estamos na rodovia, que é o supermercado prático, é bem conhecido, né? Aqui é o centrinho, então tem, como vocês podem ver, tem Danalu Modas, tem a loja Nossa Senhora da Aparecida, Moda Praia e Roupas em geral, tem aqui essa farmácia maravilhosa, Drogaria Costa, tá galera? E as meninas aí, oi! Vai aparecer no vídeo, hein? Tem as meninas, as atendentes, são muito simpáticas, me deram algumas informações aqui sobre o Suarão pra eu poder passar pra vocês também, tá? Moda masculina, tem alguns comércios fechados, né? O pessoal aqui do Suarão, eles, mais à noite, tem um parque de... Vou mostrar pra vocês mais ali na frente, mas à noite rola um parquinho pras crianças também, né? Olha que legal essa padaria, o pessoal tudo tomando um cafezão da tarde, tomando uma cervejinha, o pessoal caminhando, aqui outra farmácia, tá vendo? Tem bastante coisa aqui, né? Tá me lembrando bastante, galera, o centro de São Paulo, essa parte aqui do Suarão, não tá lembrando vocês também? E também tem um ar de seguro aqui, viu galera? Parece que é um lugar bem seguro, Suarão, pelas informações que eu tenho, Suarão realmente é um lugar muito gostoso de se morar, tá? Aqui no Suarão, por ser mais próximo da... Por ser mais próximo de Mongaguá ali, né? Tá chegando perto ali da divisa com Mongaguá, a praia, galera, ela é mais perto da rodovia, tá? Então aqui, por exemplo, nós acabamos de chegar da rodovia, acabamos de entrar na rodovia e já tô vendo a praia aqui, ó, você consegue ver a praia aí também, né? Ó, aqui tem, ó, mais bonita, cosméticos, tem uma academia aqui, galera, ó, crossfit, musculação, tá fechada agora, domingão, tá fechado, estranho, devia estar aberto, né? Aqui, ó, o centrinho, ó, uma pracinha aqui, galera, ó, tem uma molecada aqui, curtindo a vibe, galera andando de bike, ó lá, o pessoalzinho andando de bike, tá vendo, galera? Sabe uma coisa legal aqui de Itaiaem, pessoal? É, você vê muito aposentado, muita gente com mais de 60 anos andando de bicicleta. Quando eu morava na cidade grande, eu nunca, eu nunca, eu nunca vi muito desafiador mesmo Você vê o pessoal acima de 60 anos, aposentados, andando de bicicleta, tá? Aqui na praia você vê muita gente idosa andando de bike, cuidando da saúde, tá? Ó que legal, galera, tem um parquinho ali, ó, então essa aqui é a praça, tá? Com a molecada trocando ideia, namorando, paquerando e tal. Aqui com certeza é uma feira, né? À noite abre aqui essas barracas, tá? Vamos ali, vamos ver se a gente consegue trocar ideia com algum dono de barraca ali. Ah, pessoal, antes eu vou mostrar a igreja pra vocês, ó. Olha que legal. Olha que linda essa igreja, galera. Independente de religião e tal. Eu acho muito bonita essas igrejas católicas. Elas são muito bonitas, né, gente? Essa igreja, pessoal, quando você tá passando na rodovia, você tá indo sentido centro, sentido Peruíbe, sentido Gaivota, sentido outros bairros, você consegue ver a ponta dessa igreja pela rodovia, tá, galera? Então, ó, tem aqui um hotel, né, hotel Sion. Aqui um palco, galera. Aqui eu tô bem na principal mesmo do Soarão, tá, pessoal? Você viu a molecada jogando futebol, ó? É uma quadra society, pessoal. Aberto aqui mesmo, ó. Molecada se divertir, ó. Olha que da hora. Esse bairro é muito legal, hein, galera? Tá aí uma dica pra vocês, tá? Molecada jogando bola, ó. E ali do outro lado é o parque. Uma opção aí pra vocês, tá, galera? O parque ali do centro. Nós estamos em outubro de 2023. Nesse momento, o parque ali, bem da principal, da entrada principal oficial de Itanhaém, tá fechado. Por motivos particulares deles lá, né? Agora, se você tá procurando uma opção pra trazer sua criança, aqui tá funcionando a noite. E é bem bonitinho, tá? Bem bonitinho esse parque aqui, galera. Bem animado. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aqui também funciona Essa feira à noite Tem esses restaurantes Essas lanchonetes Onde você pode lanchar Pode Comer um petisco Alguma coisa legal Negócio de doce de sorvete Ó, a mulher vende bolo aqui, galera Vende bolo Vende cocada Ó, que legal É tipo uma... Vou querer dois brigadeiros É tipo uma padaria aqui, galera Ó, ela tem tudo aqui, ó Olha aí, ó Deixa eu pegar aqui Oi, filha Olha aqui, apareceu uma princesa, galera Olha Vou mostrar aqui pra vocês Quando vocês vierem aqui pro centro do Soarão Pessoal, pode procurar Edna Bolo Pode vir aqui, tá? Olha isso, pessoal Quanta coisa gostosa aqui Eu quero dois brigadeiros Aí tem o quintal de casa Que é uma lanchonete ali, ó Aqui tem uma casa de cultura Soarão, pessoal Olha que legal, ó Lanchonete bonita, pessoal Lanchonete quintal de casa Vou filmar um pouco aqui dentro Só pra vocês verem como que é, ó Aí, ó Da hora, da hora Olha o pessoal aí, ó Lugar bem gostoso Tá vendo, pessoal? Bem legal pra vir aqui comer E ali embaixo, galera Já é a praia Eu vou pegar o carro agora Com as meninas Vou até a praia Pra vocês verem como que é A praia Aqui da principal Aqui do Do Soarão Pessoal, cheguei aqui na praia aqui Que é o acesso que você tem Quando você vem na Principal do Soarão Vocês viram como é bem legal Aqui o Soarão É um bairro muito gostoso Nós estamos na principal Mas todas as proximidades Do Soarão É tudo assim, viu, galera? É tudo parecido mesmo É tudo bonitinho É um bairro muito seguro Muito seguro mesmo De se morar Muito gostoso, galera De se morar, tá? Tem padarias que lembram As padarias aí Da cidade grande Tem restaurante Tem bastante coisa legal A igreja católica É uma das mais bonitas De Itaiaém Se não for a mais bonita De Itaiaém, tá, galera? Aqui eu estou com uma colônia Aqui atrás Uma colônia gigantesca Tá? E eu vou mostrar um pouco Da praia Que dá acesso A principal pra vocês Beleza? Aí, galera Se liga Olha os quiosques Aqui como são legais Tem logo um pitbull Aqui olhando pra mim Com cara feia Pitbull me encarando Aqui, gente Misericórdia É pra rave, hein? É nada, galera Vocês são Os cachorros Mais dóceis Que você pode imaginar Olha, pessoal Aqui o quiosque do Ceará Quando você vier pro Soarão Você pode vir No quiosque do Ceará Os caras super gente boa Vou mostrar pra vocês O parquinho deles Galera, ó Você que tem criança Tem aqui o esquema de sorvete Olha que casa bonita, galera Que isso Olha o parquinho deles, galera Olha esse quiosque Que da hora Aqui no Soarão, galera Dá uma olhada aqui, ó Aí tem um aviso deles, ó Senhores pais Cuidem das suas crianças Tá vendo, ó Aí tem os pais aqui Cuidando do filhinho deles Da menininha Filhinha Brincando Olha, beleza Olha o tamanho desse escorregador, galera Que isso Olha esse escorregador, galera Eu acho que esse escorregador aqui É pra adulto, hein Se não for pra adulto Eu acho que aguento o Marcelinho Que o Marcelinho é pequenininho Vamos escorregar com o Marcelinho aqui, ó Vamos ver se é bom mesmo Esse escorregador aqui, galera Olha o tamanho desse escorregador Aqui no quiosque do Ceará, galera É um evento aqui no quiosque Muito legal Olha a areia Galera, areia fininha aqui, ó Praia bem No quiosque do Ceará Quiosque bem da hora Tá ventando bastante, galera Mas tem um espaço bacana aqui pra vocês, ó Ô Ceará, esse aqui é o Ceará, galera Ó galera, aí galera E aí galera, beleza? Você vai ser esse carnaval aí, galera? Ô Ceará, deixa eu te perguntar Os meus inscritos, a galera que assiste o meu canal Eles são fiéis, hein? Certo Chegou aqui Falou que assistiu no vlog do Marcelinho Tem desconto? É, desconto na água de coco Água de coco? É Aí ó, da hora, galera Desconto na água de coco, na batida e na cerveja Desconto na água de coco, na batida e na cerveja Sim, sim, e a porção é bem mais caprichada Aí ó Então aí, galera Tem que falar pro Marcelinho Aí galera, vocês ouviram, né? Uma dica pra vocês Vocês estão aqui perto do Soarão? Vem todo mundo aqui pro quiosque do Ceará Mas tem, só vai rolar o desconto Se vocês falarem que viu no vlog do Marcelinho Se não, se você vier e esquecer Não, é o tal de Ricardinho Não, não é vlog do Ricardinho Não é vlog do Bernardinho É vlog do Marcelinho, galera Beleza? Aí Ceará, obrigado aí Tamo junto, hein? Valeu, valeu, tamo junto Valeu, meu irmão, tamo junto Vem com mais tempo aí, senta aí Vou vim, vou vim Pessoal, então é isso Vocês gostaram? Ó, consegui um descontão pra vocês, hein? Conto com todos vocês Vai lá e faz a preza mesmo Usufrui desse desconto aí Pode ir lá no quiosque do Ceará Pessoal, tamo junto Você que quer mudar pra Itanhaém Compre o meu guia Eu organizei todas as informações Que vocês precisam Sobre segurança Os melhores bairros Como escolher a melhor casa Tá show de bola o meu guia, galera E tá um preço simbólico, tá bom? Pode ir lá, adquire o seu Tamo junto E se você estiver querendo comprar casa Me chama também, galera Meu contato tá aqui na descrição do vídeo Pessoal, tamo junto Deus abençoe Lembra de se inscrever no canal Comenta demais O que vocês acharam Qual tipo de vídeo Vocês querem que eu faça Aqui pra vocês, tá bom? Forte abraço Amo demais vocês Deus abençoe Valeu!